Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu vim te apresentar este planner maravilhoso pra você que é empreendedora, pra você que é consultora de beleza. Você precisa desse planner. E eu sei que você já vai falar Nossa, mas o planner a gente só compra em janeiro pra começar o ano. Não. Planner é diferente de agenda. Agenda, você tem as datas ali. Segunda, terça, quarta, quinta, tem os dias do mês, tudo bonitinho. O planner, ele é diferente. Você pode usar qualquer ano da sua vida e em qualquer mês que você estiver. Então agora eu tô gravando aqui esse vídeo no mês de agosto. Você já pode comprar e já pode começar a usar agora. Olha só como ele é lindo. Capa dura, dia espiral. Ele vai chegar assim pra você na sua casa. Eu coloquei ele com uma super oferta que eu já vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Tá na Shopee, tá com frete grátis. Amiga, agora tu só não organiza a sua consultoria de beleza se tu não quiser. E eu vou mostrar pra você no detalhe como que ele funciona. Então, primeira página, pra você colocar aqui os seus dados. Seus dados comerciais, seus dados pessoais. Aqui, também pra você colocar os códigos de revendedora. Por exemplo, Natura você tem um código. O Boticário você tem outro código. E às vezes a gente esquece, né? Então é bom você deixar anotadinho. Pra você anotar também senhas e logins das suas redes sociais. Eu não sei vocês, mas eu sou péssima pra guardar a senha. Então já guarda tudo, deixa tudo organizadinho. Ao invés de ficar toda hora esqueci a senha, esqueci a senha. Tá aqui ó, tá organizado aí pra você. E tudo muito bonito, muito caprichado. Aqui pra você colocar aqui alguns contatos. E esse daqui, aqui a gente começa aí com a consultoria de beleza. Esse daqui é um calendário de ciclos e campanhas. Então cada marca, ela tem uma quantidade de ciclos e campanhas. Você vai poder usar isso pra todas as marcas que você vende, tá? Tem várias páginas, inclusive. Aqui você coloca ciclo 1, quando que vai começar e quando que vai terminar. Então aí você tem a ideia de quando você precisa fazer o pedido, o mais rápido possível. Lembra? Sempre que você faz o pedido na consultoria de beleza ou revendedora e tudo mais, o bacana é que você faça sempre no começo do mês. No começo do mês não, né? No começo do ciclo no caso. Por quê? Porque muitos produtos esgotam, principalmente o alboticário, né? Você vai fazer o pedido do alboticário, se você não fizer no primeiro dia de madrugada, amiga, já não tem mais produto. Então pra você sempre lembrar, o dia que você tem que fazer os seus pedidos, tá? Que más que nós temos... Nossa, gente, tem tanta coisa nesse planner. Quando você souber o preço dele, você vai falar, não é possível, né? A gente pirou mesmo. Prioridades pessoais e profissionais. Aí aqui é pra você se organizar. O que você precisa fazer hoje, ou na semana, ou no mês? O que é prioridade na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Aí tem aqui algumas escritas pra você ir acompanhando e tudo mais. Mais prioridades. O que eu vou fazer, o que eu vou priorizar e o que eu vou desapegar? Muitas coisas a gente precisa desapegar. Uma delas é a venda no fiado. Se você vende no fiado e você tem dor de cabeça, é uma das coisas que você precisa desapegar. Escreve. Quando você tira aquilo da sua cabeça e você passa pro papel, as coisas se realizam muito mais fácil. Porque você se compromete a fazer aquilo que você escreveu. Olha que bacana. Esse daqui é a roda da vida da consultora. Então como que você está hoje? Chegou o planner na sua casa? Vamos lá. Como que tá a sua finança? De 1 a 10? 5? 6? Poxa, a meta é chegar a 10, né? Como que tá a sua saúde e disposição? 5? 6? A meta é chegar a 10. Família, Instagram, desenvolvimento intelectual, espiritualidade, fidelização de cliente, vida social, atendimento ao seu cliente. Várias coisas aqui pra você ir preenchendo. Isso aqui é quase um curso, né? É quase um curso em forma de planner. No último ano, eu realizei o quê? O quê que eu desapeguei? Deste ano para a vida. Qual é o seu maior sonho? Quais são os seus desejos para o ano? Metas e objetivos. Vocês sabem qual que é a diferença de meta para objetivo? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Inclusive, vou abrir aqui um espacinho e eu andei pensando muito em uma coisa aí. Eu tenho um curso que ele se chama Venda Mais com a Neide 4.0. Eu encerrei as vagas desse curso no comecinho do ano, agora de 2024. E eu tô pensando em reabrir, só que reabrir de uma forma diferente. Reabrir só as aulas sem suporte. E aí, com preço, amiga, que você não vai nunca na vida acreditar. Você acha que seria interessante eu reabrir as vagas desse curso? Ele tem mais ou menos 150 videoaulas. Ensino como fazer bazar, liberar estoque, tem planilhas, organização. Cara, o curso mais completo. Como vender na Shopee, como fazer Story Shop, como cuidar das suas redes sociais. Tudo, 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 tudo. Reabrir as vagas desse curso sem suporte, com um precinho bem bacana? Se você acha que sim, coloca aqui pra mim nos comentários. E aproveita e compartilha esse vídeo com outras consultoras pra saber se vale a pena ou se não vale a pena, tá? Então, continuando. Metas. Meta são coisas que você vai se planejar pra fazer a curto prazo. Então, eu tenho uma meta de vender por mês 10 mil reais para realizar o meu grande objetivo, que é ter a minha casa própria. Entenderam? Metas a curto prazo e objetivos a longo prazo. Só pra vocês entenderem quando vocês forem preencher o pleno. Quando eu disser o preço, vocês não vão acreditar, não. Aqui, eu fiz essa tabelinha pra vocês começarem a poupar dinheiro. Porque quem diz que consultora de beleza não poupa dinheiro? Consultora de beleza poupa dinheiro, viaja, tira férias e tudo mais. Viu, amiga? Quem te falou o contrário mentiu pra você. Então, uma planilha aqui. Coloquei pra você economizar por ano 3.900, mas com o tempo você vai aumentando isso daí, tá? Isso aqui é pra quem nunca economizou nada. Então, vamos começar com um pouquinho. E depois você vai aumentando. Aqui, frases motivacionais. Todos os meses tem uma frase motivacional. E aqui, o seu planejamento do mês. O que você vai fazer toda segunda, o que você vai fazer toda terça, toda quarta. Por exemplo, você faz entrega toda segunda, quarta e sexta. Coloca aqui. Já deixa organizado. Toda segunda, quarta e sexta eu preciso fazer entrega em tal horário. Todos os dias eu levo as crianças na escola. Vai colocando aqui, tá? Planejamento do mês também, ó. Pra você ir se organizando. O que você vai fazer. Você pode ver que tá tudo sem data. Então, não se preocupe. Ah, eu vou comprar, mas nós já estamos no final do ano. Não. Você pode usar isso aqui em qualquer época do ano. Se quiser comprar agora que tá com oferta e usar também, começar a usar em 2025, pode. Mas, por que deixar pra amanhã o que você pode fazer hoje, né? Aqui, ó. Livros e cursos que você já fez. Então, anote aqui todos os livros que você leu. Eu deveria ter feito isso desde quando eu comecei a ler. Gente, eu sou péssima pra guardar na memória. O título dos livros que eu já li, eu lembro das histórias, mas não lembro o título. Então, é bem legal pra você colocar aqui. Até pra você indicar pras amigas, pros seus filhos e falar, Olha, a mãe já leu tudo isso aqui de livro. Anotações, pra você fazer anotações que você... Do dia a dia, o que você precisa. Meta diária de vendas. Toda consultora de beleza precisa ter sua meta diária de vendas. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ter uma calculadora aqui. Se, por exemplo, você quer vender 10 mil reais por mês, Você vai dividir 10 mil, dividido por 24 dias, Que é mais ou menos a quantidade de dias que a gente trabalha, Tirando sábado, domingo. Sábado, geralmente, a gente não trabalha o dia todo. Se você trabalha, tudo bem. Pode colocar mais dias. Mas, geralmente, algumas pessoas só trabalham até metade do dia. E no domingo, a gente folga. Então, se você trabalha 24 dias, Você precisa vender 416,66 centavos por dia. 417. Então, coloca aqui. Qual que é a sua meta diária? 417? Quanto você fez hoje? Quatrocentos? Então, você ficou R$17,00 negativo. Tem que colocar R$17,00 pro próximo mês. Vendi R$500,00. Tô positivo. Então, já coloca aqui positivo, tá? Esse daqui tem pra todos os meses. E não tem data, mais uma vez. E você pode colocar todos... Pode não. Você deve colocar todos os dias a sua meta e a sua realização. A realização das suas vendas. Controle financeiro. Olha que bacana. Aqui você tem tudo que entra, tudo que você tá recebendo aí dos seus clientes. Quanto que você recebeu ali no mês. Recebi R$2.000,00 de clientes. Também trabalho como CLT. Recebi mais R$2.000,00. Anota aqui todas as suas entradas de uma forma geral. Aqui, as despesas fixas. O que que você gasta com despesas fixas? Se você quiser colocar da sua casa e da consultoria de beleza, você também pode colocar. Se quiser colocar só da consultoria de beleza, o que que são despesas fixas? São aquelas que você tem que pagar todos os meses, sagradamente. Faça chuva, faça sol. Venda ou não venda. Por exemplo, água, luz, telefone, gás. Os produtos que você compra. Então, isso daqui entra em despesas fixas. Despesas variáveis. Sacola. Sacola, você compra todos os meses. Se comprar todos os meses, aquela mesma quantidade é despesa fixa. Se comprar um mês sim, dois não, é despesa variável. Só para você entender. E no final, você tem o balanço mensal. Balanço mensal é tudo o que entrou e tudo o que você gastou. E aí você vai ver o seu resultado de lucratividade. Isso aqui é muito importante você ter na sua consultoria de beleza. Aqui é para você colocar as suas vendas online. Quem vende em espaço digital, faz vendas online. Aqui as vendas no presencial, no dia a dia. Aqui, planejamento de pedido. Vocês não pegam mais a revistinha e ficam pegando pedido lá da revistinha não, né? Vocês anotam tudo num caderninho. Vê quanto que você vai pagar. Vê por quanto você vai vender. E você já vê quanto você vai lucrar, né? É assim que vocês fazem. Não faziam, tem que fazer agora. Então tem planejamento de pedido. Mais uma mensagem de motivação. Mais uma área de anotações. E aqui, tudo de novo. Tudo que eu falei. Então vem para cada mês para você usar aí o planner. Agora quer saber o preço? Apenas R$69,90 lá na Shopee. Isso mesmo. Tudo isso. Olha só, gente. Deixa eu ver quantas páginas são. 200. Até aqui, ó. 229 páginas. Está muito completinho. E você, com certeza, precisa de um desse. Compartilha com as amigas. Compartilha com as consultoras. E bora comprar. Porque eu só tenho 70 unidades dessa. E depois a gente não vai ter mais reposição. Então por isso que eu fiz essa mega oferta. Eu vendia esse planner a R$97 e ainda tinha frete. Agora eu coloquei a R$69,90 e está com frete grátis, tá? E não esquece de responder a minha pergunta lá do curso. Eu quero te ajudar a vender. Mas eu preciso saber se você quer ser ajudada aí na sua consultoria de beleza. No seu empreendedorismo no dia a dia. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, para comprar o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Grande beijo. Tchau.